Morindo é traição Que roca lá na bitaga, mami Caligarela, liga na estarada Agora vou chamar e via pro luto Mami, que ou é mami Mami, mami Ué, eu mami, ô Mami, mami Vem me pegar pouco na casa, pá Antes estávamos a beber em limpo e ti Agora hoje, hoje não vê nada Isso fica velho Mami, que ou é mami Mami, mami Ué, eu mami, ô Mami, mami Vem me pegar pouco na casa, pá Que rabalembala, antes estou com babalaza Que rabalembala, agora estou com babalaza Você mami, você gosta muito de um truco Eu quanto um dia na alteridade Você está calado, tá inimigo Agora vem pra aqui Puxa pouco pra aqui Você foi que me partijou Agora venha lá aqui Mami, que ou é mami Mami, mami Mami, que ou é mami Mami, mami Vem me pegar pouco na casa, pá Bom, poro, po, po, bom, 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 bom Simb essentiais Tchau, tchau, tchau Tchau